Esta é mais uma exclusiva do MR Estúdio, esse é uma referência na baixada. Você está totalmente ligado em mais uma exclusividade do MR Estúdio, uma referência na baixada. MR Estúdio, contatos pelo WhatsApp, 98-988-878036, ou Facebook, MR Estúdio. Esta é mais uma exclusividade, MR Estúdio, comando total, DJ Mauro Roots, vale sequência machucadora. Esta é mais uma exclusiva do MR Estúdio, esse é uma referência na baixada.